Boa noite telespectadores, em nosso momento jurídico de hoje vamos falar sobre a dispensa de carência no caso de câncer para fins de concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Quem vai nos falar sobre o assunto é a doutora Maria Silésia Pereira do Maria Silésia Pereira Advogados. Boa noite doutora Silésia. Boa noite a todos. Existem sim, doutora, doenças elencadas no artigo 151 da lei 8.213 de 1991 e no artigo 1º da portaria interministerial número 2.998 de 23 de agosto de 2001 que dispensam o cumprimento de carência para o segurado receber o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Dentre essas doenças graves podemos citar o câncer ou neoplasia maligna. Doutora Silésia, o que garante a isenção de carência para auxílio doença e aposentadoria por câncer? Inicialmente eu vou explicar um pouquinho o que seria a carência para que todos possam nos entender. A carência é bem explicada no artigo 24 da lei 8.213, bem como no artigo 145 da instrução normativa 77 do próprio INSS, que seria o número mínimo de contribuições mensais e indispensáveis para o segurado ter direito a qualquer benefício pretendido. Então, para essas doenças graves, como o câncer, não é necessário cumprir esse número mínimo de contribuições. Contudo, embora a lei dispense o cumprimento da carência para as doenças como câncer, a mesma exige a prévia filiação do segurado ao regime geral da Previdência Social, em momento anterior à descoberta da doença. Então, ele não precisa ter carência, mas ele tem que ter a qualidade de segurado. Essa filiação teria que ser anterior ao início da incapacidade, ou seja, é necessário que de alguma forma tenha havido contribuições ao INSS, ou que o segurado, ora doente, seja segurado especial, como agricultor, por exemplo. Uma dúvida muito comum é no que diz respeito à perda da qualidade de segurado, que ocorre quando o segurado deixa de contribuir, além do tempo permitido em lei. Então, o segurado que está contribuindo, ele mantém a qualidade de segurado. Se ele deixa de contribuir, ele também mantém a qualidade de segurado, mas por um determinado tempo. Quando ele deixa de contribuir, ou por mais tempo do que esse mínimo possibilitado, ele perde a qualidade de segurado. Nesse caso, para voltar a ter a qualidade de segurado, basta que volte a contribuir com, no mínimo, um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência. Por exemplo, se a carência é 180 meses e ele perdeu a qualidade de segurado, ele tem que voltar a contribuir com um terço dessas 180 contribuições, que seriam 60 contribuições, mas não para o caso dessas doenças graves como o câncer. Nesse caso, ele basta ter a qualidade de segurado, mas não precisa ter o número mínimo de contribuições. Que no caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, são quatro contribuições, visto que a carência exigida para ambos os benefícios são de 12 meses de contribuição. Por fim, mesmo que não haja filiação ou a refiliação do segurado e a doença sendo anterior à qualidade de segurado, o que é proibido por lei, nos casos de agravamento ou progressão da doença e seus sintomas, é possível a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. E estes direitos não são somente direitos do paciente com câncer, mas também direitos de portadores de outras doenças, não é? Sim. O câncer é apenas uma das doenças elencadas pela portaria interministerial, número 2.998, fazendo parte também das doenças como tuberculose ativa, cegueira, alienação mental, cardiopatia grave, mal de Parkinson, HIV e outras doenças. O importante é a análise de cada caso anteriormente ao requerimento do benefício na Previdência Social, evitando dano irreparável.